Um dos meus games favoritos, olha o Hiro aí, velho. Devo dizer que o primeiro Final Fantasy eu nunca joguei, vai ser a primeira vez. Vamos dar só uma olhadinha como é que tá o port, e daí na semana que vem a gente cria o nome dos personagens, mas tudo certinho. Deixa eu ver como é que tá aqui a configuração do teclado. Não sei se eu vou jogar no joystick, velho. Acho que eu vou jogar no joystick, hein, mano. Qual o Final Fantasy? O primeiro é esse aqui, mano. Este é o primeiraça. Não, é só Final Fantasy, ô, Dias. Não precisa colocar o número 1, não. Não precisa colocar 1, não. Acho que só Final Fantasy vai, velho. Deixa eu ver. É, só Final Fantasy, sem 1. Pronto, arrumei. Hoje em dia você fala FF e os caras pensam que é Free Fire. Dá uma dor enorme demais, velho, demais. Na moral, quando o cara fala Final Fight, eu ainda aceito. Eu ainda aceito, eu ainda falo assim, beleza. Beleza. Tá errado ainda, mas eu respeito. Agora, quando o cara fala que é de Free Fire, eu já fico, eu já fico, não, cara. É, licença, configuração... Ah, estilo japonês é o bolinha, né, mano. De exibição, como é que tá? Beleza. Prontos. Finalmente, hein, Dona Square. Finalmente. Português do Brasil, velho. Eu nem abrevi os jogos, que aí eu me confundo tudo com as... Exato. Tem isso também, tem isso também. Final Fantasy. Nossa, velho, olha isso, cara. Que gráfico maravilhoso. Classe, temos guerreiro, ladino, monge, mago negro, maga branca e mago vermelho. Guerreiro, ladino, maga branca e mago negro. Lembro do início do Free Fire, que quando alguém vinha me falar que gostava muito de FF. Você já fica com aquela expectativa, né, mano. Fala, caraca, o cara gosta de Final Fantasy, velho. Que incrível, que incrível. Mano, vou pôr um mago vermelho no lugar, hein. Não sei. Ladino. E eu perguntava, nossa, que top. Já começava a pagar a palpa pra pessoa e perguntava, qual Final Fantasy é o seu favorito? A pessoa falava, ah, o Free Fire. E ela me vem, o que é Final Fantasy? Nossa, que dor, cara, que dor, velho. Que dor, que dor. Tá, ó, seguinte, seguinte. Como temos quatro pessoas ativas, Eu vou colocar aqui, ó, vou colocar o Ladino, vai ser o Dias, é óbvio. Usar esse nome, sim. Sim, certo, certo, o Ladino é o Dias. É. A maga branca eu vou colocar aqui é a Cgis. E Enter, sim. E o, ó, ficou o Hiro e o Cloud Van aqui, mano. Ficou o Hiro e o Cloud Van aqui pra escolher aqui, certo? O Hiro gosta de dar dano, então o Hiro vai ser o guerreiro aqui. Certo? Precisamos dizer quem é o mago. E o Cloud Van, o Cloud Van, Cloud Van, é mago negro ou vermelho que tu quer, velho? Porque tem dois magos que eu não usei aqui, ó. Mago negro ou vermelho? Aê, eu fui o primeiro a chegar, aí obrigado. Negro, claro, então tudo bem, então tudo bem. Então tá aqui, ó. Sim. Perfeito. Perfeito? Olha aí, velho. Tá, tá... Nossa, olha aqui, mano. A party tá completa, velho. A party tá completa, obviamente, claro. Bonito, né, jogando? Na verdade, isso aqui é a versão da Steamster Goku que lançou hoje, versão remake que a Square fez, pô. Seria um necromancer, contemplem o mago. Isso aqui é a... Lançou hoje, inclusive tá com... Tá com... O... A fonte tá uma bosta, hein, mano. Nada a ver, cara. É um port pra PC, é um port pra PC, velho. Começaram o jogo com este grupo? Sim! Tem gente falando, inclusive, que o port do PSP tá melhor que esse, hein. É implacável. Vamos ver se teve muita alteração, mano. O mundo está mergulhando na... Mergulhado na escuridão. Tô ligado, é que eu tava zoando. Ah, tá, pô. É porque o... O Pokémon que nós jogou, nós estávamos jogando no... Versão emulada. Mentira. É no Game Boy? É no Game Boy? Os ventos cessam. Os mares se revoltam. Vamos ver o que essa maga faz de bom. Mano, na moral, fiz um problema de branco aí. A maga branca é healer. Eu acho que ela é healer. Usa magia branca. Mas o povo acredita em uma profecia. E aguarda pacientemente que ela se torne realidade. Quando a escuridão engolir o mundo, quatro guerreiros da luz surgirão. Após uma longa jornada, quatro jovens viajantes finalmente aparecem. Cada um deles carregando na mão um cristal. Eu sou da luz e eu quero trevas. Só gostaria de lembrar que hoje saiu do beta fechado. Grand Chase. A gente jogou hoje no começo da live, Hiro. A gente jogou hoje no comecinho. Cornélia. O nome da cidade é Cornélia, velho. Que horrível. Salve, salve, moça. Esta é Cornélia. A cidade dos sonhos. E olha lá, o cara. O cara tá infiltrando na nossa party. Vou baixar pra jogar com o meu dia, ó. Quinta série se ativando. Quinta série se ativando. Vamos entrar na casa aqui das pessoas. Das pessoas. Olha os magos dançando, mano. Olha os magos dançando, mano. Os magos muito bons dançando ali, velho. Que incrível, velho. A moça tá dançando junto, velho. Avatares deles estarão na loja amanhã. Amanhã na loja de avatares, velho. Dio gostoso. Aí é foda. Vamos lá. Deixa eu só ligar aqui, ó. Viu a tua tela? Eles dançaram tão bem que... Até desligou. Vamos conversar aqui, ó. Como é que eu troco o boneco? Ó, ó o Dias. Se diz. O Claudivan parece uma gelatina, um flã. E o Hiro aqui, mano. Vamos andar com o Hiro primeiro. Nossa, quero mais ser esse, não. Eu falei pra tu que tinha o mago vermelho, mano. Tem um bundão. Liga a música aí. A música tá ligada, pô. Se querem saber sobre itens, estão falando com a pessoa certa. Ouvir não custa nada, certo? Não. Não quero, não. Dizem que eu dou uma excelente aula sobre o uso de magia. Interessado? Não. Será um prazer ensinar tudo o que precisa saber sobre equipamento. Gostaria de ouvir? Não. Salve, moça. Seja bem-vindo. Cobramos 30 Gil por noite. Vão querer? Cadê o Mika? Cobram 30 Mikael Gil por noite, velho. Vão querer, não. Ah, não. Deixa eu assim mesmo. Olha pra minha raba gigante. Olha aqui, ó. E o Claudivan ainda vai rebolando. Vocês viram? Calma aí, calma aí. Vou deixar ele aqui, ó. Ó, ó, ó. E do lado pro outro. Vocês viram? Vocês viram? Vocês viram? Olha lá. Ó. Olha isso, velho. Olha isso. Meu Deus. Meu... Nossa, cara. Que morante aqui. Ó, ó. Caraca, velho. Olha isso aqui, mano. Fala lá. Canta uma música de funk aí, mano. É... É... Deu uma sentada no seu bruxo. Salve, moça. Nossa, a moça tá de biquíni no meio da rua, mano. Olá, sou uma dançarina. Que foi? Querem dançar comigo? Meu Deus. Que safadeza, velho. Que safadeza, velho. O Claudivan já tá como? Já tá... Opa. Opa. Mano. Esse jogo vai ser... Esse jogo vai ser maravilhoso de jogar, velho. Esse jogo vai ser maravilhoso. Não, é verdade, Mr. Goku. Say no more. Não, não. Tudo não, mano. Vai passar o Serol na mão. E vai passar a Serol. Queres bailar? Queres bailar, hermosa? Não, agora vou até pegar o... Vou até pegar o Hiro aqui, ó. Queres bailar, hermosa? Vamo-nos bailar. Vamo-nos bailar. Baila comigo. Restaurem a glória dos cristais. Nossa, nós já é os caras. Sonia o torrador. Vamos a bailar. Bem-vindos. Ó. Tá todo mundo bailando mesmo, velho. Olha lá o Claudivan mandando um joinha assim. A Sergis tá mandando um joinha. A Sergis tá mostrando o dedo do meio. A Sergis tá mostrando o dedo do meio, velho. O Claudivan tá mandando assim, ó. A Sergis tá levantando o dedo do meio lá pros caras, velho. Eu vou passar assim. Tá todo mundo lá. Ó, o Dias tá mandando um arminha pra tirão pra cima, fogueteiro, mano. Vamo sair daqui, velho. Vamo sair daqui. Obrigado. De nada, irmão. Não vou comprar nada agora, não. Viu? Muito obrigado. Só tô olhando o jogo mesmo. Só estou olhando. E olha que eu sou o Mago Negro. Que que tem aqui, velho? Caraca, que... Já é... Já é um dos melhores jogos, já, mano. Tá, obrigado. De nada, cara. Ó, tem como dar essa fonte, não, mano? Que fonte horrível, velho. Mas a música tá boa, hein? Por favor, resgatem a Lady Sarah. Irei resgatá-la. Irei roubá-la dos... Do castelo onde ela estiver, milady. Agora eu vou jogar com o Dias aqui, porque... Resgatem. Um padre, velho. Nenhum de vocês necessita dos meus serviços. Não desanimem, bravos guerreiros. Tá bom. Me invoca o Mago Negro de... De modo de ataque. Comic Sans. Rouba o padre. Eu acho que chegou o... O correio, gente. Calma aí, rapidão. Vou deixar na tela de pausa aqui, ó. Vou deixar a musiquinha do Final Fantasy, hein? Já vem, rapidão. Vou deixar a musiquinha do Final Fantasy. Voltei, gente. Voltei. Vamos pro jogo. Vai roubar o quê dele? A patina. O que tem aqui? Opa! A irmã da Cegis. A irmã da Cegis aqui, mano. Já até troquei de personagem também. Gostaram de algo? Cura? Dia? Tá vendendo um Dias? Que isso? A irmã da Cegis roubou o Dias. Não, quero não. Obrigado. Valeu. Quem é você? Por favor, só vem a princesa. Tá bom. Olha o... O irmão do Cláudio Vã. Gostaram de algo? Fogo, sono, foco, trovão. A irmã da Cegis roubou o meu coração. O jogo parece maravilhoso, mas já vou indo. Conhece a minha irmã com voz de fumante. Cegis, compra o Malboro pra mim. Pega o Malboro lá. Vamos pra cá, vamos pra cá. Salve, guardinha. O rei acredita mesmo na profecia de Lucan. De que os guerreiros da luz virão para salvar a princesa. Caramba, esse guarda tá muito animado de nós. Vem lá, ele tá... Aí, eles tão vindo. Eles tão vindo aqui, cara. Os guerreiros da luz. Eu não consigo me segurar. Eu não consigo me segurar. Eles tão chegando. Eles vão falar comigo. Eles vão falar comigo. Aí a gente olha pro lado assim e tal. Então eles vão vir. Eles vão vir. Ele tá vindo. Não, não vai. Ele vai. Não vai. Ele vai. Não vai. Vambora. O rei está procurando pelos guerreiros da luz a profecia. Ah. Esses cristais. Apresenta-se ao rei imediatamente. Ele tá rebolando sua cara. Calma. Ele tá rebolando só. Relaxa. Bem-vindos, viajantes. Disseram-me que vocês trazem cristais. É verdade? É verdade? Bem como Lucan profetizou. Quando a escuridão engolir o mundo, quatro guerreiros da luz surgirão. Majestade, não podemos ter certeza de que esses são os guerreiros da profecia. Contudo, aqui estão eles com os cristais. Não pode ser mera coincidência. Portadores dos cristais, tenho pedido a fazer. Poderiam resgatar minha filha, Sarah. Garland, um cavaleiro que antes servia a coroa, raptou a princesa Sarah. Garland se refugiou no templo do caos que fica ao norte. Obviamente, nós mesmos já tentamos salvar a princesa. Mas Garland é o melhor espadachim do reino. Não temos ninguém que seja páreo para ele. Disseram-me que vocês desejam viajar para o continente ao norte. A ponte para o norte desabou o tempos atrás, impossibilitando a passagem. Se vocês resgatarem a Sarah, farei com que a ponte seja reconstruída como prova de minha gratidão. Agora vão, guerreiros da luz, e não me decepcionem. Os guerreiros da luz. Mago negro. Ou, mano, um ladino entregando um cristal para o rei. Do rei não está muito errado. Está um pouquinho, né, mano? Mas é só de leve. Castelo Cornélia. Opa, e esse cara aqui? Garland já foi o melhor cavaleiro desse reino. Mas ele foi consumido pelo poder e perdeu a noção de quem era realmente. Gente, esse Garland aí, né, velho? Esse Garland aí, né, velho? Esses caras aí não falam nada, mano. Não falam nada, velho. Nossa, como é que está a party? Calma aí. Tem uma faca. O Hiro tem uma faca. O Dias tem uma faca. A Cegis tem um cajado. E o Claudio vai ter um cajado e só. Foda-se. E a gente tem dinheiro. Tem quinhentão, pô. Vamos comprar uns bagulho, mano. Fudeu, hein? Vamos lá. Ataca o Goblin. Errou. Nossa, que isso, hein? Olha os combos. Que isso, velho? Cornélia. Ah, mano, na moral, quem inventou esse nome da cidade do Sol? Faz muito tempo isso, né, mano? Um ladino perambulando o castelo. Que promissor. Quinhentos Gilberto Barros. Tem quinhentos Gil... Quinhentos Mica. É, vamos comprar umas paradas aqui, então. Vamos comprar primeiro armas. Bem-vindos. Temos um nunchaku. Faca. Florete. Quanto custa? Oito? Oito reais? Esse é melhor. Cajada igual? Reais, não. Oito Gil. Verdade. Oito K, quer ver? Não. Oito Gil só mesmo, mano. Pô, o nunchaku dá mais doze. Mas perde precisão. Tá bom. Nossa, o que eu gastei aqui foi que eu matei o bicho ali, mano. Vamos comprar umas roupas. Bem-vindos. Roupas. Roupas. Roupa de couro. Roupa de couro. Cota de malha. Uma dessa. Uma dessa. A cota de malha eu não consigo colocar no ladino, pô. Falou que podia. Acho que não tem level, eu acho. Beleza. Florete. Faca maior. Exato. Mas a gente tem que falar de forma bonita. Um florete. O que tem aqui? Aqui é isso. Tá bom? Precisamos de... De escudo dessas paradas. Ali é só... Beleza, beleza. Vambora. A ponte quebrada ali. Eita. Olha os caras querendo porrada, velho. Ataca, mano. Todo mundo juntar. Todo mundo grudar nele. Já era. Nossa, mano. Mas é muito forte, velho. Mas é muito forte, velho. Que isso? Oi, Tugiu. Quero reencarnar nesse jogo. Na moral. Baratíssimo, né, velho? Não tem inflação ainda. Tá suave. Opa! Opa! Não dá pra usar magia ainda. Nossa, Cláudio. Eu vou com a C.G. Escatar num combo ali, mano. Vamos salvar essa princesa aí, velho. Templo do caos. Pô, a tria tá boa, né, mano? Ó, um zumbi. Carne e sal. Forte, hein? Nossa, olha isso. Todo mundo passou de level, mano. Ó, tam, 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 tam. Tamo no final do jogo. Tamo nada? Os jogos eram com 20 horas, pô. Já passou 20 horas de gameplay, velho? Nossa, tomou dano. Atacou o Hiro, o Hiro atacou de volta, velho. Vai brincando, mano. Chapéu de couro. Colocar no... No dias que ele tá sem nada. Só tá com a roupa. Meu Deus! Nossa, o Hiro caiu. Nossa, esse giscão também. Beleza. Bom, começando agora, mano. O rei não terá escolha se não trocar o reino pela vida da filha. Cornélia será minha. Ó o Garland aí, velho. Quem se aproxima? Hum, os cachorrinhos do rei? Vocês têm ideia de quem estão enfrentando? Acham mesmo que podem cruzar espadas comigo? Muito bem. Eu, Garland, farei picadinho de vocês. Eu vou refazer picadinha dos teca, cabrô. Não, cabrô não. Cabrô não, cabrô é xingamento. Nossa, o Garland já, velho? Só posso atacar. Mal começou, já tá dormindo, dormindo. O cara vai ficar nisso o resto da vida. Ó! Nossa, o Hiro caiu. Se diz, caiu. Claudio, vou tá fraco. Dias tá firme e forte ali ainda. Errou! É normal, amor. O Faramfandos perdeu pra um bicho impossível, né? É pra nós ganhar? Não, então eu vou upar. É pra nós ganhar? Então eu não vou upar, velho. Não, então eu vou upar ali perto do castelo do rei. Vamos dar uma brincada com os personagens aqui, velho. Vamos bater nos bichos aqui, mano. Duas mortes em menos de 30 minutos. Errou! Ó, todo mundo upou, velho. Aí sim, ó. É isso que a gente tá querendo. É isso que a gente tá buscando. É foda quando vem bastante assim. Aí que é foda. Errou! Ó, o Dias tá só nas esquivas, velho. Teve um jogo que em uns 5 segundos... Que mentira! Que mentira, velho. Nem o... Nem o... Nem o... Nem o Alt-F4 não morreu com esse tempo, velho. Aí você tá num exagero. Claro, eu tô pelado. Que isso, velho. Vambora! Não me disse Alt-F4. Não, Alt-F4. Não, Alt-F4 não. Ele levou pelo menos uns 20 segundos, vai. Não foi 5, não. Aí é um exagero. E, ó. Ó, o Dias tá cansadinho ali, hein. Vão ter que falar com o padre lá, hein, Dias. É o cabarei. Agora eu fiquei com vontade de jogar Darkest Dungeon. Acabou, mano. Ixi, o Dias tá quase caindo. Bum! Upamos! Vamos lá ver o... O... O padre. Se ele lançou a cura pra nós. Nenhum de vocês precisa do meu serviço? Como assim não, mano? Tem que comprar? Padre, não. É o... Não quer, velho. Não quer. O Dias quer se curar em outro lugar. Ah, tá. Magias brancas e magias negras à venda. Puta, eu vou comprar a cura então, mano. Cura. Pra ser giz. Pronto. Comprei. Proteção. Vamos lá comprar magia pro Cloud Van, pô. Dias todos quebrados. Como assim não? Gostaram de algo? Gostaram de algo? Fogo. Trovão. Sono. Fazer os inimigos dormir, velho. Pronto. Me compra. Aê! Magia. Usar cura no Dias. Ih, vou ter que comprar uns potes, hein, mano. Puta merda do sono real. Bem-vindos. Comprar umas poções. Ih, já tá ficando caro, hein. Ó, uma pena de fênix pra ressuscitar alguém. Ué, mas e pra... E pra recuperar a mana se não vende, não, mano? Fênix Dawn. Tá, vamos lá. Tá, eu só não sei como é que cura. Deixa eu salvar aqui. Salvamento rápido. Vamos ver como é que a gente tá. Ah, agora eu posso usar as magias, pô. Tá sem mana. Vou usar fogo. Nossa, vai brincando. Mano, o Sonic Mania tá 3,69. Tá de graça, velho. Tá quase de graça, mano. Que isso, velho. Vamos ver o trovão? Ó, nossa, velho. O mago tá sinistro, velho. O Claudio vai tá como? Só nós? Acabou meu XP, velho. Tô cansado. Ô, louco. Tá parecendo o Infinity, velho. Infinity que sumiu de novo, né, mano? Infinity do nada sumiu. Esses bichos que não vão ficar gastando muita mana, não? Bagulho aqui. Eu não sei como colocar o vale-presente da Amazon no meu cartão de volta. Tô louco, mano. Por que que tu não faz um Nubank, ô, Dias? Um cartão desses, velho? Nossa, o Hiro tá morrendo. Vou ter que usar uma cura ali. Eu não sei curar, velho. A mana. Foi. Eu tenho que depositar nele ainda. Ah, pô. Só no farm. Só na... Quando nós chegar lá, o Galan tá fudido, mano. Errou! Errou! Vou botar o bot pra farmar. Meu Deus, velho. Let's go! Tá, eu vou... Quando os personagens pegarem mais um nível, eu vou lá... Eu vou comprar. Eu precisava saber como é que eu curo a mana, velho. E a gente vai lá no Garland de novo. Mano, tinha que ser aqui, velho. E você, irmão? Como é que tá? Eu morava leste daqui na cidade de Porto Aire de Pravoca. Ouvi falar que ultimamente ela se tornou um covil de piratas. Opa, tem uns pirata ali, velho. Sea of Thieves. Recupera um PM por nível de magia. Pena da Fênix. Antídoto. Cura. Petrificação. Ó, passamos a noite ali, velho. Ó, todo mundo dormindo, velho. Que bonitinho. Ó. Recuperou nossas paradas? Recuperou, moleque. Vambora. Vambora. Isso, vamos voltar pra cidade. Caraca, eu não queria isso. O Dias tomou um dano ali, velho. Antes de enfrentar o Garland, vou ter que arrumar isso aí. Tem que curar, hein, velho. Itens, usar, poção, dias, curado. Vamos enfrentar esse maldito aí, velho. Não. Quarentinha. Quarentinha. Todo mundo pô Menos o coitado do Hiro Puta, que bosta, hein, velho Ah, pô de pau Calma aí Será que os três aguentam? Aguenta, aguenta Sabíamos o que iria encontrar de novo Errou Eu vou ter que gastar com item, mano Eu vou ter que comprar bastante, bastante pote Bastante pote Pote Cornélia Deixa eu... Vamos ver o padre, vamos ver se ele ressuscita o Hiro Deseja ressuscitar Hiro Vai custar 40 Gil pra ressuscitar, velho Tá barato, mano Tá barato? Erga-se, guerreiro caído Ergueu Ergueu Comprar uns itens Comprar uns potions Beleza Preciso comprar umas penas de fênix também As fênix down também, mano Beleza Beleza Vai morrer, mano Vai morrer, mano Tomara que a gente consiga Ah, que desgraça Bota eles pra dormir Ah, errou O Claudio errou, mano Acho que agora dá pra levar Beleza O Ladino é bom pra cacete, mano Tá fudido Tá fudido, galera Tá fudido Eu treinei Eu treinei, seu otário Pode atacar Ataca fogo nesse merda aí, velho Trovão nesse bosta aí, mano Pode atacar, pode atacar Fogo Nossa, se fudeu Se fudeu, velho Olha aí Olha aí a princesa aí, mano Vocês Vocês vieram me salvar? Eu sou Sara Princesa de Cornélia Não tenho palavras Para expressar O quanto estou grata Essa é a primeira vez Que alguém derrota Garland Permitam-me Que eu demonstre Minha gratidão Venham comigo Até o castelo Cornélia Não é fácil Derrotar Garland Não, mano Obrigado Por trazerem Minha filha de volta Não resta dúvida De que vocês São os guerreiros A luz da profecia Da Dilucan Vocês devem Ouvir a profecia Na íntegra Se me permitem Quando a escuridão Engolir o mundo Quatro guerreiros da luz Surgirão Se eles não forem capazes De reunir os fragmentos de luz A escuridão reinará Os quatro cristais Jamais brilharão novamente Ora Dizem que há um cristal No continente ao norte Restaurar a luz Dos cristais Eu não sou muito esperança De livrar o mundo Dos monstros Que eu assumo Aê Zeramo Ordenarei que a ponte Ao norte Seja reconstruída Com o norte Toros para que você Tenha sucesso Em restaurar a luz Dos quatro cristais E do mundo Espere um instante Há muitas gerações Que este alaúde Tem sido confiado A princesas de Cornélia O que é um alaúde? O que é um alaúde? O que é um alaúde? Quando o Garland Me raptou Ele também levou o alaúde Quero que fique com vocês Ele pode ajudá-los Em sua jornada Alaúde obtido Beleza Pegamos um alaúde Vai brincando Ah não É tipo uma violinha É uma viola? Teremos um bardo Lembra do trocado Para o seu bruxo O bardo toca um alaúde É tipo Porém com muitas cordas Olha os caras construindo Olha os caras trampando Olha os caras trampando Ordem de sua majestade Devemos fazer nossa parte Para cumprir a profecia de Lucan Os caras estão trampando Conserta a porra Acelera Acelera Batendo palma Assim ainda Ele diz Bora 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 O que essa ponte Tem a ver com a profecia? Os quatro guerras da luz Estão aqui Eles estão em Cornélia Ah foi antes de nós chegar lá Os caras já consertou Para nós Calma aí Como é que a gente está De status aqui Estamos bem Estamos bem Não vou dormir não Vou dormir não Pronto Dormir é para os fracos Ó Nossa Olha essa cena aí Olha os pixels voando Que coisa linda Cara Olha isso Parece um wallpaper E assim começou A aventura do grupo Como os quatro guerreiros da luz Sentiam nos ombros O peso da missão Que o destino lhes reservara Tirar o mouse Daqui né Eles sequer conheciam O verdadeiro significado Dos quatro cristais Que traziam nas mãos Cristais que Em tempos idos Brilharam com uma luz Intensa O primeiro passo da jornada Estava dado Era hora de remover O véu da escuridão E trazer o mundo De volta Para a luz Digo Grupinho bonito Grupinho bonito Trevas contra a luz Clássico 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 Desde a época do Super NES Velho Cara Muito bonito Esse wallpaper Pixel art Muito bonito